Música Música Teu Filho já estará ministrado a tua palavra Usa de forma poderosa nesta noite Mas tu me enganou no teu Espírito, na conção, na tua graça E fala pra tua igreja, com teu povo Vota-se de orar-nos em nome de Jesus Cristo Bendito seja o Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Apareceu o doce, amém? Amém Aleluia Nós estamos aqui pela segunda vez, né? A gente teve a segunda vez A ordem de Deus fez uma vez, um dia Deus se pensou, se curou Batizou aquela região aqui, a gente tem o santo, né? Vamos ler a palavra do Senhor Isaías Vamos ler lá no capítulo número 6 A mensagem, talvez os irmãos já conheçam O nome já ouviu porém Muita gente conhece sobre isso, né? Isaías capítulo 6 No ano em que morreu, o rei Isaías Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobrinho de trono E o seu século enchia o templo Os seratins estavam acima dele Cada um tinha seis atos, com duas sobre o rosto, com duas com os pés, com duas com água E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Que os umbrais das portas se moveram com a boia reclamada E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de multados e curos E habito o meio de um povo de curosados E os meus olhos viram do rei Que o Senhor dos exércitos Mais um dos seratins voltou para mim Trazendo uma mão matada viva Que tirava o altar como até mais E com ela tocou minha boca e disse Eis que isso tocou os teus lábios E a purificidade foi tirada E purificada o teu pecado Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui Envie-me a mim Amém? Glória a Deus E como pode ser assentado? Aleluia Aqui em Isaías capítulo 6 Nós vamos ver algumas coisas interessantes E Será que os irmãos prestaram atenção? Olha só Diz assim O primeiro recito diz assim No ano em que morreu O rei Os rias Eu vi ao Senhor assentado O seu alto espirituou E o seu século encheu dentro Olha só No ano em que morreu O rei Os rias O que foi intenso? Olha só Ninguém gostaria de ver a glória de Deus Glória a Deus Quem gostaria de ver a glória de Deus? Glória a Deus Olha, mas a glória de Deus A Bíblia diz que a glória de Deus É essa derramada No teu Ela vai sair Mas por que a gente não vê a glória de Deus? A Bíblia diz o que? Se crês Verais Verais a glória de Deus O que é ver? Tem gente que pensa que ver É imaginar É sonhar Ver Ver Se você crê Você vê A glória de Deus A glória de Deus É revelada Nós vamos ver Essa glória Veja só O que impedia Isaías De ver a glória de Deus? O que é que é isso? O que é que atrapalhava o Isaías De ver a glória de Deus? O Isaías não estava vendo a glória de Deus Precisou acontecer uma coisa Com o Isaías De ver a glória de Deus O que é que foi que aconteceu? Vê lá o Isaías Fica a ver O que é que atrapalhou o Isaías De ver a glória de Deus? Quem é que sabe? Quem é que atrapalhava? Sabe Olha lá Primeiro versículo No ano em que Morreu o rei O Zias Então o que é que atrapalhava Ele ver o reino de Deus A glória de Deus O rei o Zias Precisou o rei o Zias Morrer Para ele ver a glória de Deus Então o rei o Zias Estava atrapalhando O Isaías E a glória de Deus Ele era Parente do Isaías O Zias foi chamado Para ser um profeta Mas ele estava morando no palácio Na vida boa Tranquila Sabe o que estava acontecendo com o Isaías? O Isaías estava cego Ele não enxergava as coisas de Deus Estava vivendo no palácio Ele estava surdo Ele não ouvia a voz de Deus Deus falava por ele Mas ele morria O Isaías Tinha lá Meus impuros Vivia no meio Dos amigos Impuros Iníquos Ele estava cheio de dignidade De pecado Que ele estava vivendo No palácio Do rei Os rios Olha gente Tem muita coisa Que pode atrapalhar você Que está vendo a glória de Deus Você deveria ver a glória de Deus Todos os dias Mas alguma coisa Está atrapalhando você ver a glória de Deus O que será que está atrapalhando você ver a glória de Deus? Veja O caso do Isaías Era o Os rios Será que você tem os rios na sua vida? Quem é os rios na sua vida? Será que os rios na sua vida É o Facebook? Será que os rios na sua vida É o WhatsApp? Será que os rios na sua vida É o morfute velho Que já não está morrendo? O que será os rios na sua vida? O que está atrapalhando você ver a glória de Deus? Será que é a maldela? Será que você está pescado na sua vida? Vendo lá Homem com homem Se beijando Se casando Mulher com mulher Se beijando Se casando Será que é esse o seu rios? Esse aí Quem está atrapalhando você ver a glória de Deus? Será que é o seu namorado? Nossa Será que é a sua namorada? Rapaz Quem é o seu Zias? Talvez você vai dizer assim Eu não tenho uma coisa que eu nem sabia Do nome dele é o Zias Mas que tem, tem Então Tem lá o Zias que está atrapalhando Quem sabe? O que será? Será que é Uma revista, formográfica? Será que é um site, formográfico? Será que é um filme? Formográfico? Quem está atrapalhando? Será que é um relacionamento Com o seu marido? Uma coisa é séria Para Isaías Vem agora em Deus, o que é que vai acontecer com os Zias? Ele que morreu Então Para você, Vem agora em Deus, o que é que vai acontecer Com os Zias? Tem que morrer Os Zias Na sua vida precisa morrer Mas não estou falando de matar Pegar uma pessoa Porque as vezes você fala assim É verdade A minha história Realmente Se não morrer É aquela praia Mas não estou falando de matar a pessoa Mas não estou falando de um erro espiritual Você tem que tirar da sua vida Matar da sua vida E está atrapalhando você ver A glória de Deus Então você tem que ver Hoje você tem que olhar Quem será? Quem é o meu Zias? Então Esse Zias tem que morrer Então nós vamos ensinar A você que existe o Zias Segunda coisa Nós temos ensinado a você Que você tem que matar o Zias Tem que matar o Zias Você nunca vai ver a glória de Deus Tem o Zias na sua vida Atrapalhando você ver a glória de Deus Então você vai ter que matar o Zias E nós vamos ver Como é que mata o Zias? E agora? Tem o Zias Mas nós precisamos matar o Zias É que jeito que mata esse Zias? Olha Deus Não tem jeito de ninguém matar o Zias para você Não adianta pedir para os outros Ah, mata o meu Zias para mim? Não tem jeito Só você Só você que vai matar o Zias Não tem jeito de ninguém matar o Zias para você Você tem que detectar Meu Zias É Aquela hora que eu vou O banheiro É o teu Zias Eita Eita Meu Zias é aquele É aquela hora Então você vai ter que matar o Zias Senão você nunca vai ver a glória de Deus Não tem jeito Ah, eu que Meu Zias É quando eu durmo um pouquinho Até mais tarde Que eu durmo um pouquinho Que eu durmo um pouquinho Que eu durmo um pouquinho Esse meu Zias Depois você vai ter que matar o Zias Senão você não vai ver a glória de Deus O meu Zias É Aquela cervejinha Que eu gosto da mais escondido Você vai ter que matar o Zias Ah, meu Zias Meu Zias Meu Zias é aquela hora Que eu passo lá um joguinho Que eu olho lá na internet E fico jogando, jogando, jogando Ou então fico falando da vida dele No Facebook Que Dê o Zias Dê o Zias Dê o Zias Aí você vai ter que matar o Zias Não tem jeito Você fala Matar o Zias pra mim Não tem jeito É você quem mata o Zias Você tem que matar o Zias Agora Como é que mata o Zias? O Zias não morre de tio Não adianta você falar Matar o Zias Ou com revolver Matar o Zias Mas o Zias não morre de tio Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Como é que mata o Zias Então Esse Zias só morre Se for de fome Só tem jeito Que você derrubar Esse Zias Você tem que deixar ele Na UTI Com fome Quase morrendo Então Então se o Zias Então se o Zias É por exemplo Você homem O Zias O Zias É que você não aguenta ver uma mulher Não aguenta ver uma serpente Não aguenta ver uma serpente Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que colocar esses Zias na UTI Você vai ter que parar de fome O que você faz? Você vai aprender a fazer o seguinte Toda vez que passar a mulher agora Você vai fazer o seguinte Olha pra cima Aí O que é que está acontecendo? E desde quando o Zias vai dizer Olha aí Você olha Tá com você Olha pra cima Aí daqui a uns dias Quando passar a mulher Aí o Zias está de casa Olha aí Quando ele fala Olha A minha era passada Quando o Zias occupied E não A que não São E o Zias Vou ler Ah Os Zias Meu pai Que Anfim Ah Boa A história Não Bom Pai E M Jamie Beijo! Quero ver os dias do povo meu peito lá no 27, 30 e 10 ou no final do dia do povo. Fiquei aqui, pra quem? É assim que você vai fazer. Então os rapazes vão lá naquele site Que a internet é o seguinte É um clique Você está a um clique do inferno Um clique Você abre a internet Qualquer página que você abre a internet hoje Tem lá na página do lado do mundo Clica aqui É o Zios O Zios diz Clica aqui Pelo amor de Deus Clica aqui Só um pouquinho Então você vai fazer o que? Coloca a Bíblia no seu computador No seu celular Toda vez que o Zios falasse Clica aqui Ou clica na Bíblia Pronto Daqui a pouco o Zios está matando Então você vai aprender A matar o Zios Porque o Zios Está prejudicando a sua vida Aleluia O Zios O Zios não deixa você receber o dono do Espírito Santo O Zios não deixa você se batizar O Espírito Santo O Zios não deixa você ver a glória de Deus Com a sua vida O Zios não deixa a sua família ser feliz O Zios não deixa você arraigar o colho preto Não deixa o seu salário aumentar O Zios está acabando com você E você não está vendo Sua volta no colégio vai ficando ruim Porque o Zios não deixa você tirar o saco O Zios está atrapalhando você Cuidado com o Zios Você precisa matar o Zios E olha bem Nós falamos aqui Que o Isaías Ele tinha algumas coisas terríveis para acontecer com o Zios Mas o Zios era século O Zios era século Nós vamos já ver aí Onde nós vemos aí Então olha só Vamos se recordar O Zios é tudo aquilo então Que nos impede de ver a glória de Deus O Zios precisa morrer A gente baseia a glória de Deus O Zios não morre de morte natural Precisamos matar o Zios Então o Zios só morre de inanição Traqueza Sem fogo Vamos dar um exemplo de aqui Como é que vão conseguir derrotar o Zios? Deixa bem Como é que derrota o Zios? Vamos ver aí Uma luta de MMA Está lá no ringue Está o Anderson Silva no ar Grande, está forte E do outro lado Nós vamos dizer Que está aqui Um menino da que era o Iazinho Do outro lado E o Anderson Silva Do outro lado ele está gravado Aí você fala assim Ah, essa luta aí Não tem jeito É claro que eu vou perder Você diz assim Mas a carne é fraca Sim, a carne é fraca Mas pecado não é vitamina Não é verdade? A carne é fraca Tem jeito que a carne é fraca Mas pecado não é vitamina não A carne é fraca Você tem que alimentar não é o pecado Você tem que alimentar de quê? Do Espírito Santo Então gente A carne é fraca Não tem jeito Mas o Vicinho Ah, mas o Vicinho Ele vai ter sangue e aí o o que vai ficar forte e cada dia os turistas mais claro, mais claro, mais claro cada dia que você está lá no banheiro é escondidinho que não é pra cima então tudo olha pra um lado deixa eu ver aqui, ninguém vê não não, não, ninguém vê não esqueceu que não é pra cima o olhão olhando pra você 10 milhões de demônios olhando pra você não falei o que ele fazia em P.K. ele vai aderir a talusias por isso que ele não é cheio do Espírito Santo por isso que ele não ganha a alma por isso que ele não atendou no Espírito Santo por isso que ele não tem prazer em ler a Bíblia tem os dias que está ficando aqui na corte a lá que é monte de demônios assistindo você sempre vai ver vai ver é assim porque você está alertando os dias para de dar comida nos dias e dê comida pro Espírito Santo aleluia o bíblio do Espírito Santo é leitura da Bíblia estudo da Bíblia editação da Bíblia oração muita oração jejum evangelização que vida você está levando de crente que exemplo você tem sido onde você estuda quando você trabalha como é que moral você tem para convidar uma pessoa para vir na igreja mas você tem que pensar o evangelismo tem que fazer o efeito mas é preciso que a gente esteja vivendo o que nós estamos pregando outra coisa que nós queremos falar é a condição então do nosso amigo aqui o Isaías Deus chamou o Isaías para ser um profeta de Deus mas vocês repararam quando nós vemos aí se no ano que o rei Josias morreu ele dizia eu vi o que aconteceu? se eu vi porque antes eu era? cego antes eu não via ele não via nessa glória de Deus precisou do rei Josias morrer para que ele visse por que? quando o rei Josias morreu o que Isaías fez? correu por tempo para orar ele pensou e agora acabou minha vida mansa agora acabou comida boa casa boa o rei morreu olha bem se a sua fé escute bem se a sua fé a sua religião a sua crença está na dependência de alguém então sua vida de cristão vale nada você vai cair a qualquer medo você não pode você não pode não pode basear a sua fé na fé da sua mãe na fé do seu pai na fé de um amigo ou de uma amiga você não pode ficar dependendo da oração dos outros é você que tem que conversar com Deus e orar é você que tem que ler sua Bíblia e os outros tem a Bíblia para você você tem que ter uma vida com Deus você não pode ficar dependendo dos outros tem gente que tem que falar olhe por mim aí manda um recado olhe por mim 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 olha o garotinho que o nome aí olha o cara não mora nunca é só que os autorados aí a pessoa morre e aí o que você vai fazer? quem mora a torcer agora? tem que confiar mas na pessoa você não tinha relacionamento com Deus é preciso que você tire essas coisas daqui sabe o que aconteceu com os ías? os ías não confiaram em Deus ele não falava glória a Deus em nada foi um rei de sucesso mas sabe o que aconteceu? enquanto viveu um homem chamado Zacarias ele tinha visões de Deus então o que Jesus ia fazer? ele tinha opinião o que você acha Zacarias? o que você acha Zacarias? eles consultaram Deus e diziam faz assim ou não faz mas Zacarias morreu e aí nos dias não tinha mais ninguém pra falar com Deus porque ele não sabia falar com Deus ele só confiava no Zacarias e tinha que falar com Deus pra ele e assim tem que ter medo da igreja não ora não ora não tem intimidade com Deus a Bíblia diz olha entra pra dentro do teu quarto fecha a porta e fala com Deus em segredo e Deus vai te ouvir mas as pessoas não oram não conversam com Deus não tem intimidade com Deus não tem tempo pra Deus é preciso que você tome uma decisão eu vou procurar intimidade com Deus eu vou falar com Deus eu vou ouvir Deus falar comigo não importa as suas idades sua posição não importa você tem que ter intimidade com Deus Deus eu estou aqui pra servir pra ganhar alma eu quero ser cheio de Espírito Santo eu quero orar as pessoas as pessoas serem curadas cresce com o sacerdote você tem que ser servo de Deus usado por Deus poderosamente não deve ficar usando esperando Deus usar as outras pessoas não é você você jovem mas o colega era pra falar orando pelos seus colegas Deus te usando um tremendo milagre lá você ganhou almas cada um de nós devem ser servos de Deus instrumentos de Deus então você precisa tomar uma decisão e mudar veja bem que Osías morreu e Isaías então foi ao tempo e quando ele chega ao tempo buscando a presença de Deus buscando falar com Deus aí o que acontece? a Bíblia diz que a glória de Deus encheu um pouco o tempo uma fumaça encheu Glória a Deus e ele não vê aí a presença de Deus ele vê o sangue quer o bem esvoando ele vê ali uma glória tremenda olha lá o que diz no trecho do texto lá diz assim ó eu vi eu vi ao Senhor assentado sobre o mal e sobre de trono e o seu sangue a sua glória encheu o peito e disse que viu aqui o Senhor o serapim se voava para reclamar para nós dizendo Santo 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 é o Senhor Santo é o Pai Santo é o Jesus Santo é o Espírito Santo Aleluia e veja bem que ali tremeu o lugar onde ele estava porque a glória de Deus invadiu aquele lugar e tremeu ali a presença de Deus e ele então o que que acontece quando você está na presença de Deus intelectamente o que acontece quando você vai orar e você de repente tem um encontro com Deus sabe o que acontece a primeira coisa que acontece é que você percebe que você está em pecado a primeira coisa a primeira coisa que você percebe é que Deus é tremendamente santo Aleluia e você é tremendamente sujo Isaías diz ai de mim quando ele viu a glória de Deus a primeira coisa que ele percebeu ele gritou ai de mim eu vou morrer que ele viu que ele viu a glória de Deus que ele viu que ele viu a santidade de Deus e ele disse eu vou morrer e ele disse olha ai de mim que eu vou perecendo que ele viu que a vida dele foi uma fraqueza no corpo foi dando uma fraqueza no corpo foi estampando que ele viu eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer até agora porque Deus está aqui neste lugar será que você sente somente no corpo glória a Deus será que você vem aqui para adorar a Deus glória a Deus ou será que você vem ver as pessoas cantarem glória a Deus então Isaías de repente percebeu a minha presença de Deus e disse ai de mim que vou perecer porque eu sou homem de lábios e furos glória a Deus glória a Deus para falar com Deus se eu estou acostumado a falar é piada se eu estou acostumado a falar de futebol é de novela se eu estou acostumado é fofocada como é que desses lados ai estaria alguma coisa para falar com Deus mas eu disse meus lábios são lábios impuros e eu disse eu habito no meio de um povo de lábios impuros impuros e ele diz agora meus olhos viram o Senhor o rei dos exércitos aleluia imagine eles estavam agora pregindo pregindo morrendo morrendo e é o que ele crescia mas diz a Bíblia diz que o serapim se corrom foi até o altar onde estava ali a presença de Deus pegou de lá uma brasa veio e colocou nos lábios de Israel aleluia 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 e aquele diz olha conforme a boca disse eis que isso colocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado aleluia aleluia olha só Isaías estava em pecado em iniquidade Deus poderia matá-lo aí e conduzir-o imediatamente ao inferno mas Deus é o Deus de misericórdia é o Deus que amou mesmo Isaías tem se esquecido de Deus mesmo Isaías está vivendo lá longe de Deus não ter feito o que Deus mandou ele fazer como profeta de Deus agora quando Isaías procura por Deus Deus está esperando por Isaías que ele é como aquele pai daqueles dois filhos que um filho vai embora gastar toda a fortuna do pai mas o pai ficou pouco tempo ali esperando um dia ele vai voltar um dia ele vai se lembrar que ele tem um pai que o ama um dia ele vai estar ali e o próprio filho quando chega pensa que o pai vai condená-lo mas o pai se alegra com a praça faz festa diz meu filho você estava morto e agora vem de Deus oh meu filho quanto tempo eu te esperei então Deus estava pronto esperando Isaías se arrepender pronto para perdoá-lo que ele vai então purifica Isaías e oferece a Isaías uma coisa que Deus oferece a todos nós todos vocês jovens todos vocês Deus está oferecendo para você hoje como oportunidade a mesma que ele ofereceu para Isaías e ele perguntou quem há de ir por nós Deus está te perguntando nessa noite quem quem vai quem vai cair na alma quem vai fazer o meu trabalho na terra peguei que nós Deus 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 tem uma grande obra pra fazer o trabalho milhares de almas para serem salvos mas a gente está te perguntando quem quem quer ir quem quer ir por mim o problema é achar quem que ele está oferecendo para você então ele disse para Isaías aqui quem ouvi a voz do Senhor e dizia quem enviarei quem há de ir por nós então Isaías pensou é a minha oportunidade eu pensei depois de ter um pouco vivendo aquele palácio com tão piada aproveitando a vida de qualquer maneira pecando contra Deus eu pensei nunca mais vou ver a Deus nunca mais vou falar com Deus nunca mais vou trabalhar para Deus mas quando vem a pergunta ele diz eis-me aqui, envia-me ali eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando e eu vou ser um desses que Deus está chamando para fazer a sua hora aleluia glória a Deus nós vamos orar agora Espírito, Santo Espírito Espírito, vem Espírito, Santo Espírito Espírito, vem é você quem vem me tocar quando estou no lugar secreto é você quem sopra é você quem sopra enxuga minhas lágrimas é você quem intercede por mim com gemidos inexprimíveis é a ti que eu chamo amigo mais chegado que o irmão Espírito Santo te adoro Espírito Santo de Deus te adoro Espírito Santo eu te adoro Espírito Santo Espírito Santo de Deus te adoro Espírito Santo bonde a Deus aleluia vamos orar por ela todos os homens estão de pé aleluia 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 O que é isso? Quer saber de novo que eu olhei? Quem é? Quem é que foi impurado? Quem foi impurado? Aqui também. Quem mais? Lá atrás também, tá também. Glória a Deus! Está curando aí, né? Essa menina também. Glória a Deus! Está aqui, gente! Glória a Deus! Cadê? Glória a Deus! Abenço! Aqui? A gente tá curando, tá acurando, tá acalando. Glória a Deus! Amém, queridos. Vamos amar a imagem de Jesus. Queremos glorificar a Deus e a Deus. Queremos glorificar a Deus e a Deus. Queremos glorificar a Deus e a Deus e a Deus e a Deus e a Deus. E sempre que o amor de Deus nesta noite, perdão. Que Deus não estiver. Glória a Deus e a Deus. Grande e grande. Que Deus soa a Deus e a Deus e a Deus. Amém? Vamos lá, hein? Deus amém. Pai, pedido em Deus eterno Nós te gratificamos, meu Senhor. Que Deus posteriori, tão maravilhoso, Da Tua presença, meu Deus. Nós te gratificamos, nosso Senhor. Que das curas, Senhor meu Deus. Que das intercações, nosso Senhor. pelo fatigo do teu Espírito Santo nós te damos graças também meu Deus, pela salvação destas duas almas, ó Senhor Senhor, vem cuidar de cada um Deus, ó Senhor é uma missão de Jesus nós te pedimos, ó Deus que o teu Espírito Santo sempre se faça presente neste lugar e em nossas vidas, meu Pai é uma missão de Jesus nós te pedimos a graça do Senhor irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre cumpriente seu irmão e o nome de Jesus